Então, gente, no programa de hoje nós estamos falando de medicina do viajante. O que é isso, né? A preocupação, a informação que a gente deve procurar, saber o seguinte, quais são as doenças, todo lugar tem, então não tem que ter preconceito, ah, naquele lugar lá é pior, tem mais doença, né, gente? Todos os lugares têm as doenças específicas, né, de cada lugar. Então, é se informar, saber tudo, até ele tá falando aqui no intervalo, essa questão de alimentação, é incrível o número de gente que tem intoxicação alimentar, né? Saber, conhecer um pouquinho da gente, o que a gente tem, alergia ou não. Quer dizer, são as doenças que viajam, não só com a gente, mas com os nossos bichos de estimação. Você tava falando disso? Então, a gente vê muito assim, o pessoal leva gato, esse ano mesmo eu viajei, eu voltei, coisa mais linda, uma mulher tava trazendo gato, o homem levando o cachorro e o gato, até procurei saber, achei que não é tão caro, achei que era mais. Mas você falou que a gente tem que ter maior cuidado disso também, a hora que você vai levar, né? É a questão que, o que é exigido, né, aos demais países, quando nós vamos sair com o animal, é, a princípio é só o teste negativo para o vírus rábico. Mas as demais doenças, as que acometem os animais, não é feito nenhum teste. Então, você faz só, por exemplo, a Europa, você tem que fazer o exame três meses antes do cão, por exemplo, num local de referência, o Pasteur, você encaminha o material ao Pasteur e ele tem que estar pronto com esse documento negativo para entrar na Europa. Mas as demais doenças ao qual o animal carreia daqui para lá, né, que são específicas, são endêmicas, são, nossa, isso não é feito nenhum teste. E o animal vai para lá e pode ser um potencial contaminante aos demais. Ou, ao contrário, trazer a volta da viagem. E não só isso. Com o comum hoje, nos animais, os pets não convencionais, né, os animais, os pets exóticos, é comum esse contato muito estreito, entre, com aves, com répteis, e nós temos várias zoonoses, várias doenças ao qual os animais carreiam, carreiam e nos passam. Por exemplo, as aves, os psitacídeos, os papagaios, as cacatuas, têm a bactéria, a clamidofilopicitase, e essa bactéria é extremamente agressiva ao humano. E quando a pessoa cai num hospital para tentar ter um diagnóstico, até que o médico consiga ligar que pode ser uma doença vindo da ave, já se passou um longo período. É porque, às vezes, o médico não pergunta, não faz esse tipo de pergunta e nem a pessoa se lembra. E a pessoa comenta que tem um contato direto com aquela ave. Pois é, mas a pessoa também, às vezes, nem comenta, porque, às vezes, você pega uma doença, assim, nessas viagens todas, e nem fica sabendo o porquê. Agora, se você fala numa medicina de conservação, o que é isso, hein? Na verdade, como a degradação ambiental no mundo, ela é muito rápida hoje e abrupta, então algumas áreas, tanto a biologia, a área da biologia, com a biologia da conservação, e a área da medicina da veterinária com a medicina da conservação, na verdade, hoje são duas áreas tentando um pouco saber o que está acontecendo com essa degradação ambiental de forma maciça. E nós, através desses estudos de campo e com animais também em cativeiro, estamos monitorando mais de perto como é que está circulando essas doenças. Inclusive as doenças que são as zoonoses, ao qual os animais transmitem para o homem, e as antropozoonoses, porque nós contaminamos animais também. Por exemplo, os primatas são sensíveis ao herpes vírus humano. Eles têm alterações severas de face e de crânio, ao qual são irreversíveis. Os primatas são suscetíveis ao sarampo. Então, às vezes, a gente acha que está só buscando, correndo risco de pegar a contaminação dos animais, mas nós também levamos a contaminação a eles. Gente, esse negócio já tem que... Eu acho que esse problema dá vários. Você foi falar em sarampo, acho que na França hoje tem um surto de sarampo, né? Tem, tem, tem. A França viveu um surto de sarampo muito grande em 2011. Na Europa, atualmente, o país que mais tem relatado casos de sarampo é a Polônia. Polônia. Mais de 20 mil casos nesse ano. A França teve 14 mil casos em 2011. E foi na Copa da Alemanha? Foi o quê, hein? Teve um surto também de... Não foi na Copa da Alemanha, não, mas foi um pouquinho depois da Copa da Alemanha e teve um surto de uma doença transmitida através do broto do feijão, que foi uma infecção intestinal. Entendi. Mas aqui, a pergunta é, se a pessoa vai para um desses países e sabe que lá está acontecendo o sarampo ou isso... Por exemplo, no Brasil, o sarampo está erradicado, não está, gente? Mas está controlado. Está controlado, né? Mas se a pessoa está com a vacina um dia, mesmo assim, vacina não é 100% de imunização. Para o sarampo, especificamente, a vacina é muito boa. E se a pessoa ainda tem duas doses da vacina, melhora ainda. Mas se ela não tiver duas doses, ela pode tomar outra dose? Pode tomar outra dose. No exterior hoje, o que é mais preocupante, meninas? Olha, eu acho que, principalmente pensando em Copa, pensando nos viajantes que vêm para cá, sarampo é um bom exemplo de doença que aqui está bem controlado e, às vezes, tem alguns surtos no exterior. E quase todos, acho que todos os nossos casos atualmente são importados. A gente não tem transmissão de sarampo aqui dentro do Brasil. Mas o pessoal vai e traz, né? O pessoal traz. Aí são pessoas que trazem, que ou manifestam aqui porque contaminaram lá fora, ou então contaminam as pessoas daqui. Mas são casos importados. E aí? Mas qual a orientação que vocês dão? Vacinação, reforço da vacina. Reforço da vacina. Tem que ter pelo menos duas doses depois de um ano de idade. Esse é o mínimo que você tem para você poder ficar protegido. Agora, a gente tem que lembrar também da poliomielite, né, gente? Ô, gente, poliomielite, inclusive... Pois é, o poliomielite, eu até anotei aqui, ó, para não esquecer de falar aqui no programa, que Belo Horizonte ainda não conseguiu atingir a... Eu peguei hoje na internet aqui da Rede Minas. Isso mesmo. Eu copiei lá para falar para vocês. Que é o seguinte, Belo Horizonte ainda não conseguiu atingir a meta da campanha de vacinação contra a poliomielite em 2013. Por isso, pela terceira vez, a Prefeitura de Belo Horizonte prorroga o prazo da vacinação de combate à doença. Depois nós temos... Até que dia? Até depois da manhã. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Gente, divulga no seu bairro, na sua família, nos amigos. Por que que essa vacinação da poliomielite... Para mim, poliomielite estava erradicada também? Muito felizes estamos. Tem 23 anos que não tem a doença no Brasil, né? Por conta das coberturas vacinais. Por conta da continuidade da vacina. Vocês estão vacinando. Se a pessoa não vacina. E como é que ela caminha, esse... A poliomielite é de transmissão fecal oral, através de alimentação. Água ou alimento contaminado. No Brasil, como a Tânia já falou, desde 89 que nós não temos um caso da poliomielite. Mas a pessoa pode viajar? Pode. Pode viajar. Onde que tem poliomielite? Os únicos três países que são endêmicos ainda para a doença no mundo são a Nigéria, o Afeganistão e o Paquistão. Agora, pelo grande momento de pessoas entre vários países, vários... Alguns países têm notificado alguns surtos. É o caso da Somália, é o caso do Quênia. Para a própria Arábia Saudita, na época dessa peregrinação que a gente falou no bloco anterior, essa peregrinação muçulmana, é orientada a vacinação, sabe? E daqui também, quando as pessoas viajam para... Mesmo para a África, né? A gente orienta que eles recebam a vacina de poliomielite. Não para a África inteira. Não, não. Para os países onde foi identificada a importação do vírus ou no país, como é a Nigéria, que já tem a doença endêmica. Pois é, mas aqui, mas a poliomielite é só na criança ou o adulto também? A campanha é da criança, mas essa recomendação de revacinar para a viagem para esse país, ela independe da faixa de idade. Quer dizer, todo mundo pode... Adulto também vacina. Agora você estava falando o seguinte, da questão da hepatite B, que ela potencialmente, ela pode ser transmitida mais que a própria AIDS, né? Exatamente. Ela é mais... A doença que é mais fácil de transmissão do que a AIDS. E existe uma vacina eficaz. E é para pessoas até 49 anos de idade. 49 anos e a gente chama, vamos vacinar. De graça. Todo mundo? Homem, mulher? Homem, mulher. Qualquer um chegar na unidade de saúde. E como é transmitida a hepatite? Da mesma forma que é transmitida a AIDS. Pelas secreções corpóreas, né? Secreções do corpo, sangue, secreções sexuais, da mesma forma que a AIDS. Inclusive, vocês duas estavam comentando o seguinte, que lá tem o serviço de vocês, a orientação, né? Mas então, o que vocês veem mais? Diarreia, dengue? Mas que existe também outros tipos de doenças? Por exemplo, você foi falar isso? A questão das doenças sexuais, onde? Onde? Em que país hoje? Todos os países são de risco. Você tem que fazer prevenção de DSTs em todos os países atualmente, né? Que é o uso do... Mas não tem perda mais, gente? Eu até anotei aqui, pra ver, deixa eu procurar, porque a questão é que eu esqueço. A África. Mas assim, na... É os países da África e do Sul. A Índia. Não tem mais? Não, sem dúvida que tem. Tem em todo lugar. A Tailândia tá acessada também com turismo sexual, muitas vezes, então isso aumentaria o risco da transmissão das doenças sexuais. Mas assim, DST é no mundo inteiro, tem que prevenir pra qualquer região que for, né? É, tanto que hepatite B a gente indica pra todos os viajantes, porque primeiro que agora tá disponível. Então, se o paciente não tem... Só até 49. Por que só até 49 anos aí? É a questão da disponibilidade da vacina. Esta é a verdade, né? Porque até parece que a pessoa de 50 anos também tem, né? De 60, de 60 anos. Ainda chegamos lá, era só pra menor de um ano, menor de cinco, menor de 60. Eu já tô achando assim, HPV, a partir do ano que vem. Pra menina, demorou, né? Demorou, mas vai chegar, né? Vai chegar. Coqueluche. Por que que tá voltando a Coqueluche? Olha, a Coqueluche, o que que acontece? A gente faz uma vacina enquanto criança, a última dose é menos de seis anos, depois essa imunidade vai caindo, né? Quando chega na fase adulta, além de a gente ter muitos adultos que não tiveram, que não foram vacinados e a doença não dá imunidade, tá? Então, o que que acontece? Eles carregam a bactéria nas vias respiratórias e transmitem sem ter a doença. Eles são portadores. Pra quem que eles vão transmitir? Vão transmitir pro netinho, pro sobrinho, pra criança pequena e são essa faixa etária que tem a doença na fase mais, com maior complicação e maior gravidade. Mas aí todo mundo deve tomar a vacina da Coqueluche? A recomendação é que no momento que você for fazer o reforço do tétano e da difteria, quem puder receber também a dose da Coqueluche. Só que ela ainda não está disponível no serviço público. E é cara? Aí eu já não sei o que falar. Já te apertei, né? Mas aí a pessoa... Mas aqui, só pra ficar lá, claro. É pra todo mundo? Eu só não entendi isso. Por exemplo, as pessoas de 50 anos... Então, a recomendação é que se faça pra qualquer pessoa de 10 em 10 anos. Porque como a Tânia falou, a imunidade pra Coqueluche, mesmo a pessoa tendo recebido a vacina há um tempo atrás, ela vai caindo com o tempo. O ideal é sempre revacinar como efeito para o tétano. A recomendação é de vacinar pra antitetânica de 10 em 10 anos. E a vacina da Coqueluche, na clínica privada, ela é associada, ela é combinada com a vacina do tétano. Então, se vai receber a do tétano de 10 em 10, aproveita e toma a da Coqueluche de 10 em 10. Só pra esclarecer, o grande problema que nós tínhamos primeiro era com a difteria. Porque nós só vacinávamos no reforço com a tétano. Aí entrou a dupla que vacina, reforço, difteria e tétano. Caiu a incidência da difteria nas crianças, porque era também um adulto que transmitia a difteria. O adulto é o principal responsável pela manutenção da bactéria em circulação. Ou seja, então, o adulto, porque eu acho que o adulto nunca imagina que precisa tomar vacina. Não, não. Existe calendário de vacinação pro adulto e pro idoso também. Com certeza. Idoso é fundamental. Nós já falamos disso aqui no programa. Inclusive, por exemplo, quem vai, por exemplo, pra Europa, Estados Unidos, que assim, ah, vou para o primeiro mundo. Não tem problema nenhum. E tem, né, a questão do sarampo, que eu acho que o sarampo ainda tá lá, né? É. A Europa, acabamos de falar na Europa, né? Na Polônia, na França, na Espanha. Eles têm casos de sarampo muito mais até do que no Brasil. Com certeza. Agora, vem cá. Então, a gente tem que vacinar. Se chegar lá, pode vacinar de novo se tiver tomado só uma dose, né? Pode. Não precisa esperar chegar lá. Pode vacinar aqui. Sim, sim. Aqui, em cima. Rotânia. Recentemente, foi aprovado o novo Regulamento Sanitário Internacional. O que é isso na prática? O que mudou na prática? Olha, o Arcos pode até falar mais do que é do Regulamento Sanitário, né? O Regulamento Sanitário Internacional, a aviação atual, ele tá na segunda edição. Ele é de 2005. Ele foi criado pela primeira vez, né, óbvio, na primeira edição. Em 1969, ele tinha um foco de controlar doenças específicas. Era o controle da cólera, o controle da varíola, o controle da febre amarela. Só que, com o tempo, as doenças foram mudando a epidemiologia, foram mudando a prevalência das doenças. A varíola foi erradicada. A varíola foi erradicada, a peste e o tifo diminuíram bastante a incidência. Foram surgir outras doenças, surgiu o ebola, surgiu outros vírus. Até ebola, malária, AIDS, veio tudo de animal, né? E aí... É, da AIDS tem uma coisa, mas... A AIDS não, é do primato, né? É, do primato que fala. Existem controvérsias, mas, teoricamente... A AIDS, gente, tem um tanto, né? Mas eles falam, assim, que pode ter, assim, do primato mesmo. Dos recímios, né, na verdade, né? Isso mesmo. Dos chimpanzés, dos primatas do velho mundo, né? Vamos dizer assim. Pois é, não. Mas que existiam lá, no caso, na África, né? É, o ebola também circulou, né? O que é ebola, hein? Qual que é a... O ebola é um vírus de transmissão através, também, de contar com secreções do organismo, sangue, secreções respiratórias. E tem uma mortalidade altíssima, é um vírus que foi isolado na África. Recentemente, nós tivemos surto no Congo, surto em Uganda, do ebola. Mas só pra completar o raciocínio do Regulamento Sanitário Internacional, ele foi criado em 69, a primeira edição, pra controle específico de algumas doenças. O mundo evoluiu, algumas doenças diminuíram a incidência, outras surgiram. E, em 2005, culminou numa revisão mais pormenorizada do regulamento. E esse regulamento passou a ter a sua segunda edição, e a meta dele é controlar, prevenir essas doenças e dar uma resposta adequada, em nível internacional, pra ela, sem ter uma alteração, sem ter uma interferência no comércio e no... No comércio internacional, basicamente. No comércio e nas relações internacionais. Isso é um programa, na verdade, da OMS, todo o país tem que se preparar, da Organização Mundial da Saúde, todo o país tem que se preparar pra responder, dar uma resposta adequada a esses eventos que ameaçam a saúde pública. Agora, me pergunto, por exemplo, vocês três aqui, né, as meninas que estão lá no ambulatório, né, do Hospital das Clínicas, e você lá no serviço da Prefeitura, vocês atendem as pessoas. Você coordena, não sei se atende, mas você tá sabendo lá tudo direitinho, né? Quais são as maiores dúvidas, as dúvidas mais frequentes das pessoas? E vocês acham que o povo hoje tá mais bem informado? Por exemplo, a questão da... no avião, você vai viajar, a questão da trombose. Aí eu fui pensando, gente, será que tem gente ainda que não sabe? Que tem que levantar, caminhar, não pode ficar só sentado, né? Principalmente se a pessoa já tem tendência, né, ter trombose. O povo tá informado ou falta informação de base? Muitas vezes, na verdade, a população tá muito mais bem informada. E muitas vezes, é uma exigência das empresas, né? Pelo seguro, saúde, ou pelas prevenções a qual a pessoa tem que tomar pra não pegar doenças, não... É, mas assim, é claro, seguro, saúde, ninguém nunca perguntou, nem pediu cartão de vacinação. Mas todas as empresas que mandam trabalhadores pra fora... Ah, não, trabalhadores, eu tô falando, mas hoje tem muita gente indo trabalhar, mas o maior movimento é de turismo, né? Sem dúvida, sem dúvida. É, o número de viajantes aumentou muito, né? As passagens ficaram mais baratas, o poder aquisitivo... Ah, o povo tá, já se vai nos aeroportos, e brasileiro, todo canto que você vai. Todo canto, você encontra brasileiro, né? E esse é bom viajar. Mas ainda tem, eu acho que ainda tem muitas dúvidas, tem muitas questões, assim, até mesmo essa questão de água e alimento, muitas vezes as pessoas não pensam. A questão de vacinação, que nem você falou, o adulto não vacina. Inclusive, esse atendimento pré-viagem que a gente faz, é um aumento muito oportuno de promoção à saúde do indivíduo, e a saúde coletiva do lugar pra onde ele vai, e do local de retorno, que é aqui, realmente. É importante isso que ela falou, que não só, a gente não vacina, não só orientando a viagem, a gente faz uma atualização do cartão de vacina do adulto ou do idoso que nos procura, justamente pra aproveitar essa oportunidade. Com certeza, inclusive, gente, elas mandaram aqui dicas, aí elas dão cuidados antes de viajar. Vocês falam, a gente sabe o clima do local, né? Se há foco de doenças contagiosas, eu acho fundamental saber, né? Qual a culinária típica, pra saber, né? Condições de saneamento, isso é fundamental também. A gente sabe, né, que a água, até você pode falar sobre isso, quais são os costumes locais, isso é fundamental também. Depois, durante, você fala que os viajantes, vocês, né, devem evitar contato com mosquitos em regiões tropicais, aí que é difícil, né? Mas aí, talvez, só repelente, né? Então, também, telas protetoras, é um método típico. Isso é pra hospedagem com ar-condicionado, com tela na janela. É a água, pra ver. Depois, você vai falar a questão da água, tem interesse, mas é o terceiro bloco, tá acabando aqui. Ok. O que você trouxe? É pra lembrar que, geralmente, os nossos passeios estão sempre ligados à parte gastronômica, né? É. E a gente não precisa ir muito longe, não, porque ainda as questões culturais, né, e ainda muito arregadas, você vai aqui, por exemplo, no interior de Minas, e tem o famoso leite ao pé da vaca, e a pessoa ainda continua achando que esse leite é saudável, que esse que é o bom, e não é. Muitos casos de tuberculose humana é porque vem através do leite. Então, os alimentos que vêm de origem animal, né, ou de carne, ou lácteo, que não é tratado, que esse produto não é tratado, o risco é muito grande. Então, você pensa bem, se é uma viagem na Malásia, no Tahiti, o pessoal gosta de comer inseto, gosta de comer qualquer coisa. Então, o risco que você tem das infecções entéricas, das gastroenterites, mas o risco maior é de você entrar em contato com um agente patogênico perigoso e trazer isso... Patogênico é que pode passar doença. Doença, né? Trazer isso ao seu país de origem e ele se manifestar com um intervalo muito longo. Aí demora, gente, cada um, essa, vocês falam que é, como é que chama? É de inovação. Varia, né? Por exemplo, se a pessoa vai lá pra África e vê um lado maravilhoso, vou nadar nesse lado. Às vezes pega um parasito que vai manifestar um ano depois, um ano e meio, e o médico não pergunta e ela nem lembra em relação àquela viagem mais, porque não é recente, e aí aquilo se manifesta. Então, várias doenças parasitárias estão no solo, estão na água. Nos animais, no contato das esquetas dos animais, então a facilidade a qual a pessoa pode pegar e contaminar é muito grande. Até a própria malária tem um período de incubação muito grande. E, por exemplo, aqui em Minas Gerais a gente não tem malária. Então, se a gente atender uma pessoa, a gente não vai pensar tão facilmente em malária. Às vezes ela viajou pra algum lugar que tem e dificilmente isso ia ser cogitado em primeira hipótese aqui, entendeu? Mas aí vocês mexem, tem que perguntar, né? Tem que perguntar, tem que pesquisar. Nós que trabalham em um ambulatório de viajantes, nós temos a questão mais fácil. A questão é que tem muitos que não trabalham. É, deveria ser mais abordada essa questão. A gente orienta os viajantes que a gente atende, pra caso eles voltem e terem algum problema, eles primeiro procurarem a gente. Porque a gente vai saber orientar melhor, vai ter um raciocínio clínico melhor, por causa dele. Ou se porventura procurar uma outra unidade de saúde, informar que lá tem risco de malária ou risco de outro determinado. Que viajou pra local que tinha risco de malária. Porque senão, quando a gente vai falar que tem bloco de outras doenças, a gente tá dando aí o contato deles, né? Deve ser site, alguma coisa assim. Porque é tudo de graça, né, gente? O atendimento que você faz. É um serviço público que a gente tem que se apossar dele. Que é direito, né? Mas aqui, a gente volta daqui a pouquinho, tá? Acabou que eu nem tô olhando aqui, tanta coisa que eu tenho que falar. Mas eu vou olhar agora, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Facebook.com.br Brasil, pra gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.